Você é um vencedor. Um vencedor entende que sem Deus não poderá encontrar o melhor para a sua vida. Um perdedor crê que pode viver sempre baseado em seus recursos próprios e seu orgulho pessoal. Um vencedor é sempre parte da resposta. Um perdedor é sempre parte do problema. Um vencedor diz, pode ser difícil, mas não é impossível. Mas um perdedor diz, pode ser possível, mas é difícil. Eu aprendi com a vida que os grandes vencedores não são aqueles que tiveram maiores oportunidades, mas sim os que pensaram grande, ousaram com suas atitudes e tiveram uma boa dose de coragem. Por vezes erraram-se, mas mesmo assim nunca desistiram.